Agora, nós vamos para as ruas de Três Lagoas, ao vivo, com a repórter Beatriz Benedetti. Olha só, né? Aqui no Vila Nova, chovendo, e a Beatriz, onde já está? Tempo nublado. Ô, Bia, eu sei que a gente vai falar aí de bandeira tarifária, mas eu gostaria que você falasse pra nós do tempo aí. Onde você está neste momento? Bom dia. Bom dia, Israel. Pois é, o tempo aqui está nublado, né? Talvez venha uma chuva por aí, não sabemos. A gente está perto aqui do bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Estamos esperando ver se tem uma chuva. Deu uns pinhinhos aqui antes de eu entrar ao vivo aí com vocês, mas parou. Estamos aguardando, torcendo pra não começar agora, né? É verdade, Bia. A vida de repórter é isso mesmo, viu? Tem que sofre com as interpéries do tempo. Agora sim, Bia, vamos falar aí de bandeira tarifária para o mês de dezembro. Por que continua verde? É isso mesmo? É isso mesmo, Israel. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela informou que a conta de luz, então, seguirá sem cobrança extra agora neste mês de dezembro. A agência, ela manteve acionada a bandeira verde, que não acrescenta custos aos consumidores neste mês que estamos agora. Lembrando que a bandeira verde, ela está em vigor desde o dia 16 de abril deste ano, então, já tem um tempo aí que estamos sem acréscimos na nossa conta de energia. Então, uma boa notícia para todo mundo, né? Que a população vai continuar sem ter essa taxa extra neste mês. E aproveitando também, já que estamos aqui, né, falando com você, queria falar do Jogo do Brasil. Hoje tem mais um jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, às três horas, no nosso horário de Mato Grosso do Sul. E o comércio, ele também teve algumas mudanças, novamente, por conta do horário do jogo, né? Então, eu estou aqui com a minha colinha de novo, então, falando que vai ter essa alteração no funcionamento. A Prefeitura de Três Lagoas, ela publicou um decreto hoje, falando que estará funcionando apenas até uma hora da tarde. Então, quem quiser aí ter alguma coisa para resolver, tem aí poucas horas para ir até a Prefeitura, uma hora da tarde eles vão fechar e retorna só amanhã. Os órgãos estaduais vão funcionar até uma e meia da tarde e daí o atendimento nas agências bancárias, né, que muita gente gostaria de saber, também vai até uma hora da tarde apenas no dia de hoje, amanhã volta a funcionar normalmente. E falando do comércio, por conta que já estamos no final do ano, agora em dezembro a gente sabe que geralmente tem o horário estendido, né, por conta das compras aí de Natal, hoje o comércio teria que funcionar até às sete horas da noite, mas por conta do jogo, que é às três horas da tarde, fica aí de acordo com cada comércio, cada estabelecimento, decidir se vai voltar, né, depois do jogo ou não vai fechar e realmente vai voltar só amanhã. Então, se você for em alguma loja, fica ligado, fica de olho sabendo se a loja vai voltar depois do jogo da seleção brasileira hoje ou não vai retornar, Israel. Muito bem, dona Beatriz. E por falar em jogo, está tudo preparado já para assistirmos mais uma partida, o local, o menu que nós iremos degustar, dona Bia? Eu não recebi nenhum convite, sabe, Israel? Acho até um pouco rude da sua parte. Eu estou aguardando até às três horas, eu estou esperando o seu convite para saber onde eu vou assistir o jogo e o que eu vou estar comendo aí, qual vai ser o nosso cardápio. Ai, 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 dona Bia, calma, temos até às duas e trinta para decidirmos onde iremos assistir o jogo, ou, inclusive, você aí de casa que está nos acompanhando, pode aí sugerir locais aqui em Três Lagoas para toda a nossa equipe ir assistir. Agora eu quero saber o seu palpite, dona Bia, o palpite para Brasil e Coreia do Sul. Hum, vou falar dois a um, hein? E qual que é o seu? Meu, é dois a zero. Então está aí a Bia apostando, palpitando, né, para dois a um. Bia, obrigado, daqui a pouco você volta aí trazendo mais informações aí direto das ruas de Três Lagoas, tá? Bom trabalho. Obrigada, Israel. Já já estou de volta. Obrigada, Israel.